Música Mas eu quero ver esse mar de gente gostando desse reclam comigo Pra gente encerrar, pode seguir o motor Música Ser feliz pra mim não usa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei as malas Eu fugi com você, mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Eu não sei o que eu não sei Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Quem tá feliz bate na mão da mão por favor aí Sim, bora sim E milagre É nóis Vamos embora Vamos lá Tá indo mais se mostrar Obrigado, pessoal Aqui por Deus Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me falar Pra eu fugi com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Salta mais o coral mais bonito de piúma Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez Você fez Em menos de um mês O que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Fica com Deus Filma Salgene Salgene Yeah 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 Yeah